A pandemia do novo coronavírus superou os 40 mil mortos nessa terça-feira ao redor do mundo. Mais de 800 mil pessoas foram infectadas em uma escalada que deixou quase metade da humanidade confinada. A Europa contabiliza 3 quartos das mortes pela Covid-19 e a Itália atingiu o pico da pandemia nessa terça-feira com mais de 11 mil óbitos. O número de perdas humanas voltou a crescer na Espanha hoje, totalizando 849 em 24 horas. A pandemia segue avançando perigosamente nos Estados Unidos e na França. Os dois países superam 3 mil óbitos cada um e o Irã se aproxima deste número. Os americanos já superaram os chineses no número de mortes, a taxa mais alta para um país em todo o mundo. Em sentido contrário, autoridades chinesas levantam progressivamente o isolamento na cidade de Wuhan, onde foi registrado o primeiro infectado em dezembro passado. Enquanto em muitos países e territórios as atividades econômicas não essenciais estão paralisadas, cresce o risco de uma recessão global sem precedentes. E aí Obrigado.